Beleza, vamos começar então a aula de Line Sweep de hoje. Tá, vamos começar então já com um problema para a gente tentar resolver. Imagina que você tem, no começo do ano, por exemplo, aqui no IME, vários professores querem dar aula em horários diferentes, né? Digamos que um professor, ele quer montar a grade de horários dele. Então tem lá, das 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia e assim por diante, tá? E aí digamos que um professor quer dar aula das 8 até as 11. Uma aula, por exemplo, de Algoritmo Zoom. E aí vem outro professor, o Coelho, por exemplo, quer dar aula das 9 até o meio-dia, tá? E o Coelho tá dando aula de Sistemas Operacionais. Totalmente fictícia aqui a situação. É um professor que vai dar aula das 11 até as 2 aqui. Uma aula de, não sei, literatura russa. E assim por diante, várias aulas acontecendo simultaneamente aí. Pode ter uma do meio-dia aqui em diante. O professor que dá uma aula bem longa aqui. Enfim, o problema é o seguinte. Dado esses horários de aula, quantas salas você vai precisar para os professores conseguirem dar as aulas que eles querem? Então, cada professor vai ter que dar aula em uma sala específica. Você tem que falar para o professor Coelho, por exemplo, que ele vai dar aula na B1. Para o professor, não sei, aqui o professor Carlinhos vai dar aula na sala B2. E assim por diante. Quantas salas você precisa para que os professores consigam ter uma sala para dar aula? Nesse exemplo aqui, vamos dar uma pensada. Eu vou precisar, eu acredito, de duas salas só. Por quê? Porque enquanto, com esse horário específico, vai estar acontecendo no máximo duas aulas ao mesmo tempo. Se a gente pegar, por exemplo, as 10 horas, vão estar acontecendo tanto a aula de álgebra Algoritmos 1, quanto a aula de SO. Às 11, vai ter acabado de acabar a aula de Algoritmos 1, e a sala que ele estava usando pode ser liberada para a aula de literatura russa. Então, a gente continua com duas salas. Digamos que, sei lá, eu digo que a aula de Algoritmos 1 vai acontecer na sala B1. E eu coloco a aula de SO na sala B2. Logo que acaba a aula de Algoritmos 1, eu posso colocar na mesma sala a aula de literatura russa. Então, eu não preciso de uma sala nova, não preciso usar uma B3, por exemplo. Eu posso jogar a galerinha da aula de literatura russa para a B1. E a mesma coisa acontece logo que acaba a aula de Sistemas Operacionais. A aula de Sistemas Operacionais acaba exatamente ao meio-dia, e logo em seguida pode entrar o professor de, sei lá, Arquitetura de Computadores. Aqui. Ele pode entrar na sala B2, porque essa sala vai estar liberada, porque ao meio-dia a aula de SO vai ter acabado de acabar. Beleza? Então, para esse exemplo aqui, a gente só vai precisar de duas salas. Só que a gente pode ter isso aqui, isso aqui pode ficar bem mais complicado, né? Inclusive, no começo do semestre, se o departamento tem uns 20 professores, cada um dando uma aula, isso quer dizer que a gente vai ter aqui 20 disciplinas que a gente vai precisar arranjar e dar salas para cada um deles. O problema de... a gente vai usar um algoritmo que se baseia na ideia do LineSweep para resolver isso aqui. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é o seguinte, que é uma coisa que eu já até falei, dei meio que um spoiler aqui. Para resolver esse problema, uma coisa essencial para a gente descobrir é quantas aulas estão acontecendo, no máximo, ao mesmo tempo. Certo? Porque se eu digo, por exemplo, que tem três aulas acontecendo ao mesmo tempo, necessariamente eu vou precisar de, no mínimo, três salas, né? Se tem, no máximo, sei lá, quatro acontecendo ao mesmo tempo, não tem como eu agrupar as aulas para usar só três salas. Uma delas vai ter que ficar sobrando. Então, a coisa essencial de se reparar nesse problema é que o número de salas que você vai precisar é igual ao número de aulas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É o máximo disso aqui. É o máximo número de aulas acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? E isso aqui vai ser chave para a gente resolver o exercício. Beleza. Agora, vamos pensar como que a gente resolveu esse exemplo aqui. Quando eu estava falando com vocês, eu fui falando mais ou menos de horário em horário, né? Eu falei, pô, tipo, às dez horas, está rolando duas aulas aqui. Às onze, duas aulas também. Uma acabou de acabar, começa a outra, né? Eu fui meio que progredindo nesse sentido aqui, né? Olhando horário em horário, para ver quantas aulas estavam acontecendo ao mesmo tempo. O algoritmo de LineSweep é bem isso. Eu acho que um dia alguém olhou para aqueles laserzinhos, assim, aqueles scanners que passam... O scanner vermelho que vai escaneando a pessoa aqui e falou, puta, isso aí daí é um bom algoritmo, né? Vamos pensar em alguma coisa assim. A ideia do LineSweep é ser justamente uma linha, como o nome diz, que você vai varrendo alguma informação que você quer. Então, o LineSweep seria, de um jeito bem abstrato, né? Falando bem abstratamente aqui, seria você programar uma linha que começa no instante oito aqui, oito horas, e vai varrendo as aulas, mantendo alguma informação interessante. Nesse caso aqui, o que a gente quer manter é o número de aulas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso que a nossa linha, que a gente vai ter que programar, estaria mantendo nesse algoritmo. A gente começaria a linha aqui, então, às oito da manhã, e nesse momento, ela não está mantendo nenhuma aula, né? Nenhuma aula está acontecendo antes das oito aqui. Então, a gente guardaria um inteiro, pode ser, com valor zero. Logo que ela passa das oito aqui, oito e um, por exemplo, uma aula começa a acontecer. Então, a gente teria que atualizar o valor que essa linha está guardando, de zero para um, né? Agora tem a aula de algoritmos um acontecendo. E a gente continua simulando essa linha aqui. Até o momento que ela chega às nove, ela está valendo um, está guardando o valor um. Tem uma aula acontecendo até agora. Logo que ela passa das nove, começa a aula de sistemas operacionais. Então, o valor que ela vai ter que armazenar é dois. Nesse momento, tem duas aulas ocorrendo ao mesmo tempo. Beleza? E aí, continua simulando isso, de hora em hora aqui. Ela vai continuando com o mesmo valor dois, nada muda, até o momento que ela chega nas onze. Nesse momento, acaba a aula de algoritmos um e começa a aula de literatura russa. Então, aí é uma coisa que vai acontecer no mesmo instante, né? De você perder uma aula. Então, de dois, isso aqui voltaria para um. Só estaria acontecendo a aula de SO. E no mesmo instante, começa uma aula de literatura russa. Então, de um, isso aqui iria para dois. Como isso aqui é instantâneo, basicamente o valor não vai mudar. Tinham duas aulas acontecendo ao mesmo instante aqui. Aqui tem duas aulas acontecendo também. Beleza? Tá bom. E aí, é basicamente isso que a gente vai mantendo com essa linha. Quando a gente chega aqui, é uma situação muito similar ao que a gente acabou de fazer aqui, né? Vai ter uma das aulas que está acabando. Então, diminuiria de dois para um. E uma aula começando. Então, aumentaria de um para dois. Beleza? No final do algoritmo, só para terminar os últimos eventos que ela teria que tratar, né? Ela ia chegar nesse momento aqui, que acho que é duas da tarde. A aula de literatura russa ia acabar. Então, ele ia novamente mudar o valor de dois para um. Significando que agora só tem mais uma aula acontecendo nesse instante. E isso ia se manter até que passasse das... Uma, duas, três, quatro. Passando das quatro horas aqui, nenhuma aula mais está acontecendo. Então, esse valor ia voltar a ser zero. Beleza? É basicamente isso aqui que a gente vai simular com o algoritmo de LineSweep. A diferença aqui é que quando a gente está programando num computador, a gente não faz uma linha andar continuamente, né? Com uma velocidade que nem a gente estava simulando aqui. Foi mal. O que a gente vai fazer é justamente discretizar um pouquinho essa situação. Tá? O que a gente vai ver no computador, em vez de ser essas barrinhas aqui, a gente vai quebrar cada uma dessas aulas em eventos. Tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo o que a gente modela. Como que a gente modela isso aqui no computador? Porque, se vocês analisarem essa situação aqui, quais foram os únicos momentos em que a LineSweep mudou de valor? Mudou de zero para um, um para dois, dois para um, e assim por diante. Os únicos momentos que acontece alguma coisa é o momento que uma aula começa e o momento que uma aula termina. Então, são esses dois eventos que a gente vai ter que tratar do nosso algoritmo. No fundo, não importa todo esse meio aqui. O valor não muda. Os únicos momentos que o valor muda são oito, nove, onze, doze, duas aqui, e quatro. Então, no fundo, eu só marco aqui os momentos que tem algum evento de abertura de aula ou de fechamento de aula. E é justamente isso que a gente vai modelar no computador. A gente só vai guardar esses elementos pretinhos aqui que eu marquei. Esses eventos aqui, ou um evento de fechamento, ou um evento de abertura de evento. Tá bom? Eu vou passar agora, então, um exemplo que a gente tem de problema que é muito parecido com isso aqui. A gente vai modelar do mesmo jeito que esse problema das aulas. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nisso aqui? Deu para entender? Bem por cima ainda, mas a gente vai implementar isso aqui para ficar mais claro. O exemplo que eu vou passar, ele é do site Geeks4Geeks, que tem uns probleminhas bem iniciais, assim, de certos assuntos. Então, tem esse problema, que ele é um dos primeiros que você resolve quando você está estudando lá em Sweep. Ele é do seguinte módulo. O enunciado dele é assim. Está acontecendo uma festa, e você quer meio que saber, você sabe quando que os seus convidados chegam, e quando que os seus convidados vão embora da festa. O que você quer saber, é quando a sua festa vai ser mais popular. Então, quando vai ter mais gente na sua festa. Deixa eu pegar o enunciado aqui, só para mostrar. Então, o problema é esse aqui, o Maximum Intervals Overlap. Deixa eu dar um zoom para ver no vídeo melhor. Ou não, não está dando para dar zoom. Ah, beleza. F11 é bom também, né? Boa. E ele está dizendo aí, está rolando uma festa, e tem um log que está registrando quando as pessoas entram, e quando as pessoas saem da festa. E você tem que dizer, qual que é o momento, que tem o maior número de convidados nessa festa. Então, nesse exemplo aqui, o que está acontecendo? Você tem dois casos de teste, que você tem que resolver, e cinco convidados que vieram a essa festa. E aqui em cima, a gente tem os tempos de entrada de cada convidado, e embaixo, os tempos de saída de cada um dos convidados. Então, o primeiro convidado ficou do instante 1 até o instante 4. O segundo, do instante 2, ao instante 5. E assim por diante. Vocês conseguem ver a relação desse problema com o primeiro que a gente estava vendo? A ideia aqui é bem parecida com o que a gente tinha no exemplo dos professores, com aulas. A primeira aula seria, por exemplo, aconteceria do instante 1 até o instante 4. A segunda, do instante 2 ao instante 5. A terceira, 10 para o 12. Então, algo bem mais longe aqui. A quarta, do quinto para o nono. E a última, do 5 para o 12. E o que o exercício está pedindo para a gente é descobrir qual é o momento que a festa estava mais popular. Então, o que a gente pode fazer é a mesma line sweep que a gente tinha comentado ali. A gente começa a line sweep nesse evento aqui, que o primeiro convidado chega. Eu vou colocar esse aqui como um evento branquinho aqui, uma bolinha sem preencher. E a gente vai aumentar um computador. Então, tem um convidado na festa nesse instante. Beleza. A gente passa para o próximo evento, que vai ser o evento em que o convidado número 2 aqui chega. Nesse evento, mais uma pessoa chegou na festa. Então, de 1, agora a gente tem duas pessoas na festa. O próximo evento é o evento em que o convidado 1 sai da festa. É um evento de tempo 4. A gente pula para ele, esse evento aqui, e decrementa a quantidade de convidados na festa. De 2 volta para 1. Pulamos para o próximo evento, que aí, dependendo da nossa implementação, pode ser tanto esse cara aqui, que é o evento em que o convidado 2 aqui sai da festa, quanto o evento em que o convidado 3 chega na festa ou esse convidado aqui chega na festa. Porque eles todos acontecem ao mesmo instante, né? Instante 5. Isso a gente que vai ter que definir na hora da programação. Nesse caso aqui, se eu não me engano, o programa trata o seguinte. Ele diz que se um convidado está saindo no mesmo momento que dois estão entrando aqui, você tem um momento da festa em que tiveram 3 pessoas juntas. Mas isso é uma coisa que o exercício vai ter que definir para vocês. Fica meio que em aberto. Então, ele dá preferência para os eventos dos convidados chegando na festa em vez dos convidados saindo. Então, o que o nosso algoritmo teria que fazer é o seguinte. Ele já tratou esses eventos aqui. Agora, dentre esses 3 aqui, ele vai dar preferência para os eventos em que o convidado entra na festa. Então, 2 pessoas entraram. De 1, vai para 3, o nosso contador de pessoas na festa. E esse aqui, aliás, vai ser a resposta do problema. O máximo de pessoas que tiveram na festa foram 3 pessoas no instante 5. Beleza? É isso que a gente vai ter que responder. Só para a gente continuar a simulação. Então, a gente adicionou 2 pessoas, tratou esses 2 eventos, e agora a gente precisa tratar esse evento aqui, que é uma pessoa saindo. Então, de 3, nosso contador volta para 2. O próximo evento que acontece é o evento no instante 9, que é um evento de saída de convidado. Então, decrementa de novo o número de convidados na festa. O próximo evento é o 10 aqui. Está entrando uma pessoa. Então, aumenta mais uma vez o número de convidados. E os próximos eventos são 2 eventos de saída de pessoas, que é no instante 12. Então, a gente trata eles e a festa fica vazia. A festa acabou. Não tem mais ninguém lá. Beleza? É isso que a gente vai ter que fazer. Quais são os passos do código, então? A primeira coisa é a gente quebrar essa informação em eventos. Então, a gente vai criar eventos de entrada e eventos de saída. A segunda coisa é, para a gente poder simular uma linha que vai passando na ordem de tempo, na ordem crescente de tempo, a gente tem que ordenar esses caras. ordenar esses eventos pelo tempo em que eles acontecem. E desempatando pelo tipo de evento. Porque, pelo anunciado, os eventos de entrada de convidados acontecem antes dos eventos de saída de convidados. Beleza? Então, a gente vai ter que fazer essa ordenação. E depois de ordenar, basta a gente percorrer esses eventos e ir fazendo essa matemática que a gente fez aqui. Um negocinho meio chato aí, mas que a gente vai conseguir fazer. Vamos, então, implementar esse problema aí agora. Vou deixar... Eu acho que dá para deixar isso aqui. Vamos lá, então. Tá. Vou começar aqui. Vem em festa. Feste. A gente começa incluindo as bibliotecas, né? Vou botar aqui o bits. Beats. 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 E o namespace, para a gente só dizer que a gente vai usar funções da biblioteca padrão. Opa. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ler o número de casos de teste que a gente vai ter que responder. Porque lá na entrada ele dá vários casos de teste, né? Então, vou só fazer esse loop aqui para responder todos os casos de teste. Segunda coisa é ler o número de convidados. E depois disso a gente vai ler todos os tempos de entrada de convidados, né? E em seguida, o número de tempos de saída de cada um dos convidados. Tá. Beleza. Ele fala que tem até dez à quinta testes, dez à quinta convidados, e os tempos estão todos no intervalo de um a dez à quinta. Beleza. Eu vou ler aqui um inteiro, então, que vai ser o tempo de entrada de um convidado na festa. E eu já vou tratar ele como um evento, modelar esse cara como um evento. Como que eu faço isso? Eu acho que para ficar no vídeo, fica melhor se eu tirar a sintaxe disso aqui, né? Tá. Beleza. Ficou horrível, mas vamos lá. Como que eu coloco esse cara numa lista de eventos, que eu vou ter que ordenar depois? Nesse caso aqui, eu vou fazer só um vector. Então, um vector com um par de int int. Então, dois inteiros vão ser o jeito que eu vou modelar um evento. Na real, eu posso usar isso aqui, na verdade. Um inteiro e um booleano. Por quê? Para um evento, eu preciso saber o tempo que ele acontece. Então, evento.pushback. O tempo que ele está acontecendo, que é o inteiro x. E o tipo desse evento. Se ele é um evento de entrada, né? Quando alguém entra numa festa ou quando alguém sai de uma festa. Para ficar mais fácil, eu posso definir isso aqui. Define adiciona alguém na festa como zero. E um define remove alguém da festa como um. Então, a gente pode fazer isso aqui. Além do tempo de entrada dos convidados. Então, eu vou colocar ele no meu vetor de eventos como um tipo de evento de adição. Quando alguém entra na festa. Depois, a gente tem que ler os tempos de saída de pessoas da festa. Então, é a mesma coisa. Só que o tipo de evento que a gente vai estar criando vai ser do tipo 2, né? O tipo remove. E é basicamente isso aí que a gente vai ter que fazer. Agora que a gente tem nossos eventos nesse vector, a gente precisa ordenar o vetor. Para poder fazer o line sweep. Então, eu vou usar o comando sort aqui. E, como eu estou fazendo um vetor de pair, ele já sabe a ordenação que ele deve fazer. Primeiro, ele vai ordenar pelo tempo, que vai ser o inteiro. E depois, ele vai desempatar a ordenação pelo booleano. Então, primeiro ele vai colocar o booleano zero. E depois, ele vai colocar o booleano um, em casos de empate. Se eu não estou errado. E aí, ele já vai estar fazendo aquele desempate que a gente comentou que tem que fazer. Que ele valoriza as pessoas que vão entrar na festa, né? Esse add, que tem valor zero. Em vez das pessoas que estão saindo da festa. Então, acredito que essa ordenação já vai dar certo aqui. Tá. Depois que ele está ordenado, a gente precisa só percorrer esse vetor de eventos, né? Então, vou criar aqui um evento que eu vou chamar de E. E o que ele tem que fazer é o seguinte. Oi? Ah, beleza. Boa, boa. Eu vou pegar o tempo que o evento ocorreu, que vai ser o E.first. E o tipo de evento. É o E.second. E aí, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Se o tipo de evento for de adição de alguém, o que a gente tem que fazer é adicionar alguém na festa, né? O que a gente ficou escrevendo bastante ali, simulando bastante, era um inteiro que a gente ia aumentando e diminuindo. Que dizia o número de pessoas na festa. Então, vamos criar esse inteiro aqui também. Int count, que vai ser zero no começo. Porque não tem ninguém na festa no começo. Se eu estou adicionando alguém na festa, eu dou só, só incremento essa variável. Do contrário, se é um tipo de remove, o evento é do tipo remove, então alguém está saindo da festa. Então, o que eu faço é um cnt menos menos. Beleza. O line sweep já está certinho aqui. A última coisa que a gente precisa fazer agora é meio que calcular a resposta, né? Pegar exatamente o momento em que a festa está no máximo de popularidade. Então, quando tem mais gente possível lá. Para fazer isso, eu vou criar mais duas variáveis aqui. O máximo count, que eu já vi, que eu vou inicializar com menos um. E, só para a gente imprimir na resposta, o tempo desse maximum count. Que eu chamei de tmxcnt. Ficou horrível já, né? Mas tudo bem. E o que a gente tem que fazer é o seguinte. Se o número de pessoas na festa agora, o cnt, for maior do que o número máximo de pessoas da festa, que eu estou armazenando, né? Eu tenho que atualizar esse maxcnt, né? Então, o maxcnt é igual a count. E o tempo do maxcnt é igual a tempo. Que é essa variável aqui que a gente tirou do evento, né? Beleza. Acho que é isso. Agora só falta a gente imprimir esses dois valores aqui no final. Que vai ser, primeiro a gente imprime o número de pessoas, então o maxcnt, e depois o tempo em que isso aconteceu. Maxcnt, tempo, maxcnt. Beleza. Vamos testar isso aqui agora. Vai compilar. Graças a Deus vai compilar. Isso aqui demora pra caramba, esse subsistema do Linux dentro do Windows. Você vai submeter esse problema? Aham. Então tem que fazer um canto também. Ah, eu fiz já. compilou. Então vamos testar. Vamos ver se dá certo. Opa. Ele é todo diferente pra colar coisa também. Tá. Ele imprimiu a resposta aqui, né? 3, 5. Tá logo depois do... 14. Nossa, ele deu uma quebrada bem fodida aqui, né? Tá, eu vou fazer colar por partes, mas eu acho que deu certo isso aqui. Tá, o primeiro caso deu 3, 5. E o segundo caso deu 7, 40. Então tá certo, por enquanto. Vou dar o login aqui agora. Ô, meu filho, vamos lá. Vamos aí. Agora é a hora que o Gui de dança no vídeo. A gente só esperar. Pelo menos esse dia é rápido pra julgar. Então C++. Pegar o código aqui. Nossa, isso vai dar muita merda. É, agora fodeu. É, como que eu vou pegar esse código? O Gui de dança no vídeo não funciona aqui. Tipo, o Rink da Rink. Uhum. Boa, boa. É, então. Esse... Windows é triste, né? Ah, não. Aí. Beleza. Agora só precisa copiar. Nossa, mano. Que raiva disso aqui. Se não der pra copiar isso aqui, velho. Boa. Vamos ver se passa agora, então. Beleza. Passou. É... Bom, é isso aí. Alguma dúvida nesse código? Então, beleza. Vamos pro próximo exemplo. Tá. Isso é uma... É tipo, é um primeiro exercício de LineSweep porque ele não envolve nenhuma estrutura de dados muito complicada. LineSweep é uma estratégia que consiste basicamente em você ordenar, criar eventos, ordenar eles e percorrer eles num sentido que é interessante pra você. Foi isso que a gente fez aqui, né? A gente criou eventos de entrada de convidados de saída de convidados, ordenou eles pelo tempo e só percorreu incrementando e decrementando o inteiro. É isso basicamente que você vai fazer em todos os exercícios de LineSweep que você encontrar. A diferença aí é a estrutura de dados que você vai ter que usar. Aqui a gente só usou o inteiro. Incrementou e decrementou ele. As operações que você vai ter que fazer podem virar tão complicadas quanto uma seg-tree ali. Uma atualização da seg-tree. O próximo exemplo que eu vou passar ele já dá uma complicada exatamente nisso. Na estrutura de dados que você vai ter que usar. Então ele é o seguinte. Ih, caralho. Caiu aqui. Vou desligar também agora só pra gente poder escrever melhor. Imagina que você tem vários prédios na cidade. Vou desenhar um plano cartesiano aqui só. Então vários prédios, eles são retangulosões aqui. Você sabe a altura deles e onde eles começam, um x1 e onde eles terminam, um x2. Eles são exatamente retangulares aqui, apesar do meu desenho estar bem torto. Então você pode ter prédios interseccionando-se assim também. Prédios mais gordinhos, mais altos, de todos os tipos. E o que eu quero descobrir é a área da fachada de todos esses prédios. Como assim? Em termos matemáticos, seria justamente a área da união de todos esses retângulos. Então eu quero saber exatamente isso aqui. qual que é a área dessa união aqui toda. O complicado nesse problema é justamente tratar das intersecções. Se não tivesse intersecção, seria só somar a área de todos os retângulos. Mas aqui pode ter coisas bem complicadas, como por exemplo, um mini retângulo, tipo, aqui no meio, um cara intersectando todo mundo que é maior, só que é mais magro. Coisas desse tipo podem acontecer. Esse é um bom exemplo para a gente usar um algoritmo de LineSweep. Por quê? O que a gente vai fazer é o seguinte. O LineSweep é justamente uma linha gigantesca, do menos infinito ao mais infinito, que vai andando por esses prédios. E o que ela pode manter é alguma coisa que diga para ela qual é a maior altura de prédio que eu estou percorrendo agora. Como assim? Imagina que a LineSweep começa aqui. Por enquanto não tem nenhum prédio. Então o que eu vou marcar, guardar, é zero. A altura do maior prédio que eu estou percorrendo agora é zero. À medida que eu vou andando para a direita, então vocês veem que já tem uma ordenação para o nosso problema aqui. A ordenação vai do menos infinito até o mais infinito. Vai sempre no crescente no sentido do x. À medida que eu vou andando na direita, eu tenho que atualizar esse valor aqui. O valor do prédio mais alto que eu estou percorrendo até agora. Logo que eu passo desse x1, digamos que aqui é o, sei lá, 3. Uma medida de unidade aí que não ligo. À medida que eu passo do 3, esse zero vai ter que ser atualizado. Digamos que esse prédio tem altura 20, né? Em vez de zero, agora ele vai ter que valer valer 20. Beleza? E a gente vai meio que armazenando isso até a gente chegar num próximo evento aqui. O próximo evento que a gente chega é essa quinazinha aqui. Eu acho que eu não falei muito disso ainda, né? Como que a gente modela eventos nesse problema? A gente pode modelar os eventos como o início de um prédio e o final desse prédio. Tá? É algo bem parecido, é algo bem recorrente nesses problemas de line sweep. Então, eu vou modelar os inícios como esses pontinhos vermelhos. E os finais como pontinhos pretos. Então, todo prédio vai ter um início e todo prédio vai ter um pontinho vermelho. E onde ele acaba é o ponto preto. A nossa line sweep vai justamente parar nesses eventos aqui pra fazer alguma computação. Tá. Então, o primeiro evento que ela encontra é esse vermelho que indica pra ela que ela tem que atualizar o valor dela. agora o maior prédio que eu tô observando é de tamanho 20. O próximo evento que ela vai ser barrada aqui vai ser esse outro ponto vermelho que digamos que tá numa altura 15. Quando eu chego nesse prédio eu tenho que atualizar esse valor aqui? O maior prédio que eu tô observando que eu tô percorrendo foi atualizado? Não foi. Porque eu tenho um prédio mais alto aqui, né? O tamanho desse prédio é 20. E desse aqui é só 15. Então, eu não necessariamente tenho que atualizar esse valor. Beleza? Tá bom. A LineSweep continua percorrendo então os eventos. O próximo evento que ela chega é um evento preto aqui indicando que esse prédio parou de existir. Tipo, ele tá agora pra trás da LineSweep. Quando eu chego nesse evento é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas. O que acontece com esse valor aqui? Ele tava 20 porque o maior prédio que a LineSweep tava percorrendo era de tamanho 20. Só que à medida que eu saio daqui o maior prédio que a LineSweep vai ter que percorrer agora é o de tamanho 15. Então não é tão simples mais como só decrementar esse valor ou aumentar ele. Mas beleza, vamos só fazer uma simulação aqui. Depois a gente pensa no algoritmo pra isso. Então, logo que ela passa desse evento preto esse valor de 20 vai pra 15. Porque é o maior prédio agora que eu tô percorrendo. Beleza? Continua percorrendo a LineSweep e chega nesse evento vermelho. Esse evento vermelho é um prédio maior do que eu tava percorrendo até agora. Então eu tenho que atualizar esse valor. Digamos que ele tá numa altura aqui de 40. Esse aqui eu vou ter problema depois pra fazer. É 40. Então o prédio de maior altura que eu tô analisando até agora é 40. Troco 15 por 40. Beleza. Próximo evento. Um prédio maior ainda. Digamos que a altura dele é 60. Atualiza de novo esse valor e continua percorrendo. Próximo evento que ele vai esbarrar aqui é esse evento preto. Indicando que esse retângulo aqui parou de existir. Então o que eu faço é nada. Tipo, eu não preciso atualizar esse valor. Porque o prédio de maior altura é esse aqui. É o 60, né? Então eu não ligo pro valor. Não faço nenhuma alteração. Então veja que começa a ficar um pouco mais complicado as atualizações de valor. Enfim, a gente continua fazendo essa computação aí mudando os valores, né? A gente passa por esses dois eventos aqui sem alterar nada esse valor. Quando a gente chega nesse evento preto de 60 ele vai cair pro próximo prédio mais alto que eu tô percorrendo que é esse cara aqui de tamanho 40. Então 60 volta pra 40. E depois de sair daqui não tem mais nenhum prédio. então esse 40 vai pra 0. Depois o 0 vai pra, sei lá, 17 aqui, a altura desse cara e assim por diante. Tipo, além do SIP vai se comportar desse jeito. Como que isso ajuda a gente a calcular a área da união dos retângulos? Como que manter a maior altura até agora ajuda a gente a calcular isso? a ideia vai, fala. Você consegue guardar qual foi a última posição que você teve uma inserção de altura e você pega esse delta X e multiplica tudo o que você tem. Isso. Exatamente isso. A gente vai manter o último evento que eu tratei eu guardo meio que o X desse último evento e o X do evento que eu tô analisando até agora. e com isso a gente vai ter uma área de um mini retângulo aí. Então dá pra gente calcular a área desse retângulo com base nisso. Como assim? Vou tentar fazer a imagem um pouco mais limpa aqui. Vamos manter só o que a gente vai calcular. Tipo, eu vou fazer essas hachuras aqui quando a gente tiver calculado a área dos negócios. Beleza. Então tem esse prédio aqui no começo. Então a primeira coisa que a LineShip vai fazer é passar de 0 pra 20. Quando ela começa passa por esse evento vermelho. O segundo evento que ela vai passar por é esse evento vermelho aqui. Digamos que esse evento vermelho está no x igual a 5. O que aconteceu? Eu estava passando aqui eu passei daqui até aqui em um prédio de altura 20. Eu tenho que considerar essa área na minha resposta final. Então o que eu faço é simplesmente computar essa área agora. Eu computo esse retângulozinho aqui entre os dois eventos. Eu faço 20 que é a altura vezes a diferença dos x. 20 vezes 5 menos 3 que vai ser igual a 40. Então eu sei que 40 é a área desse retângulo. A gente vai computar a área final da união dos retângulos fazendo essas continhas de parte a parte. Então beleza. Calculei aqui 20 vezes 2 dá 40 que é a área disso aqui. Beleza. Nesse evento eu não altero o meu valor de 20. Então continua passando pelos eventos. Quando eu vou para o evento preto eu tenho que fazer de novo essa conta. Agora todo evento que a gente chegar a gente vai ter que fazer uma continha para calcular qual é a área que a gente acabou de percorrer no salto que a line sweep dá. A line sweep estava nesse evento aqui no x igual a 5 e ela vai saltar para o evento preto que está no x igual a sei lá 10. Qual que é a área que ela está percorrendo que está dentro de um prédio aqui? É isso aqui, né? A área que ela percorreu que está dentro de um prédio é 20 vezes a diferença dos x. Então mais isso aqui mais 20 vezes a diferença dos x vezes que é 10 menos 5 que vai dar 100. Então beleza, a gente vai calculando parte a parte a área da união. Tá bom. Depois desse evento o maior prédio que a line sweep está percorrendo tem tamanho 15. Então de 20 isso aqui vai para 15 agora. Tá? E o próximo evento que ela vai bater vai ser esse evento vermelho aqui. de inserção de um novo prédio. De novo a gente vai fazer o mesmo procedimento. Quando a line sweep dá um salto de eventos a gente tem que calcular a área que ela percorreu. Então é essa área aqui. Como que a gente calcula isso? Usando o valor que a gente está mantendo. 15 é a altura do prédio que a gente está olhando. Então 15 vezes a diferença de x que a gente andou vai ser exatamente a área desse sub-retângulo aqui. Só para ver se eu entendi direito a percepência das coisas que você faz é que você sempre calcula o passo e depois fazer a remoção de inserção. Exato. Você calcula o quanto você andou com a line sweep porque a line sweep não é um negócio contínuo ela fica dando saltos. Para a gente ter a área final a gente meio que precisa calcular a área do salto que ela deu para depois fazer a inserção ou remoção de coisas de prédios. Então nesse exemplo aqui ia ser 15 que é a maior área que a gente está observando até agora vezes 20 menos 10 que vai dar 150 e a gente vai somando esses pedacinhos de área aí. Beleza, o próximo evento ele já calculou o salto que ele deu e agora ele atualiza esse valor de 15 para 40. E agora o próximo evento que ele vai encontrar vai ser esse evento rosa e vai ser a mesma coisa que tiver o mesmo cálculo de área a gente só multiplica o valor que a gente está mantendo pela diferença de x que a line sweep andou. Então é 40 vezes 20 quer dizer a diferença desse evento aqui até esse evento aqui. Digamos que esse aqui é um 23 está bem pertinho. Então o que a gente vai calcular agora vai ser 40 vezes 20 vezes 23 menos 20 que é justamente esse retângulo aqui. Então desse jeito a gente vai conseguir ir calculando a área dos prédios no final a união dos prédios que a gente encontrou. Beleza? vezes 23 menos 20 Deu para pegar essa ideia aí? Infelizmente eu não achei nenhum exercício que cobra exatamente isso. Tem um que ele chama skyline skyline shadow não lembro bem mas o que ele pede para você calcular é os pontos de eventos aqui em que a altura máxima muda. Então seria aqui 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 é meio que o mesmo ponto só ia descer um pouco no y aqui e tudo isso você veio que vai calculando a partir desses eventos que você define. Tem um que é igualzinho que a gente chama stack inboxes no topcoder. É? Ah, legal. Não lembro de cabeça. Eu vou ver depois e a gente bota na lista de exercícios então se for legal. Tá bom mas beleza só faltou um problema aqui que eu meio que passei por cima. Como que a gente vai atualizar esse valor? Porque não é trivial, né? Quando a gente passou por esse evento por exemplo a gente não mudou o valor de 20 para 15 ele se manteve a 20 o que eu estou dizendo que ele significa é a maior altura de prédio vamos dizer ativo tá? O que que significa ativo? Ativo é que a line sweep está passando por dentro dele agora. Se a line sweep está aqui esse prédio aqui não está ativo. Se a line sweep está no meio dele então ele está ativo. e aqui tem uma palavra muito importante maior como que a gente pega o maior de uma série de coisas então tipo no fundo quando a line sweep está aqui no meio ela está considerando a altura de quantos prédios? De 3, né? Tem 3 prédios ativos esse mais fininho que sei lá tem uma altura de 35 esse aqui um pouco mais gordo que tem uma altura de 40 e esse aqui maior que tem uma altura de 60 como que eu pego o máximo desse conjunto? Exatamente a gente vai ter que manter uma fila de prioridade aqui é fácil porque a gente está na lousa a gente bate o olho e já vê que é o 60 mas à medida que você vai falando tipo pro computador ó retira o 40 dessa lista adiciona o 70 agora remove o 60 você vai fazendo essas inserções e remoções você vai ter que manter uma fila de prioridade pra você saber a todo momento qual que é o maior cara de uma lista que você está mantendo tá? então já complicou um pouco em vez do inteiro que a gente tinha que manter lá agora a gente vai ter que mandar uma fila de prioridades aqui beleza? essa é a ideia desse problema o próximo problema é só pra mostrar onde que essas coisas podem chegar é 10.000 10.000? tá só pra gente comentar então por cima aqui eu falei desse exemplo de prédios que são retângulos no fundo que estão colados no eixo x certo? só que a gente podia ter um problema mais geral desse aqui o problema mais geral seria quando os retângulos não estão colados mas no eixo x quando os prédios estão flutuando sei lá qual que seria o sentido disso mas a ideia é que você tem que achar a intersecção de vários retângulos e os retângulos podem estar em qualquer lugar a única restrição é que o eixo x e o eixo y deles quer dizer que as laterais deles sejam paralelas ao eixo x e o eixo y aqui a coisa complica um pouco em vez de você manter uma estrutura de fila de prioridades você vai ter que mandar uma segtree a segtree vai te dizer tipo a segtree no fundo vai ser um vetorzão aqui no eixo y que vai marcar com inteiros cada posição se essa posição tem um tipo por exemplo se a line sweep estivesse aqui esse vetor aqui estaria com todos zeros tudo zerado tá indicando que não tem nenhum vetor no y igual a 20 no y igual a 19 no y igual a 18 e assim por diante que não tem nenhum retângulo quero dizer não vetor tá agora imagina que ela em si pendou um pouquinho ela vai entrar e vai passar por um retângulo o que a gente vai manter na segtree é justamente colocar um monte de uns no intervalo do retângulo então a gente vai ter que fazer um update aí para colocar uns digamos que aqui tá o que eu estou dizendo é o seguinte tem um retângulo ocupando da posição do y igual a 18 até 19 do y igual a 17 até o 18 então tipo esse cara aqui digamos que ele começa no 16 e vai até o 19 tá a interpretação que a gente teria na segtree seria exatamente isso seria para uma série de uns um aqui indicando indicando que tem um retângulo entre o 16 e o 17 indicando que tem retângulo entre o 17 e o 18 e um outro um indicando que tem um retângulo entre o 18 e o 19 no meio dessas células então só uma visão bem por cima do que que aconteceria e a cada evento que acontece de entrada de retângulo a gente vai somar nesse vetor aqui as posições que esse retângulo ocupa então só um exemplo aqui esse cara faria mais isso aqui na segtree somaria mais um desses dois dessas duas células quando a segtree quando a line sweep passasse pelo meio dos três retângulos aí o negócio complicaria um pouco tem algumas células agora que vão passar de um para dois porque tem dois retângulos entre o intervalo dezessete dezesseis e dezessete aqui por exemplo então o que aconteceria com a segtree seria algo mais ou menos assim você ia somar um em todos os elementos desse intervalo então de um aqui ia para dois dois aqui estava zero então ia para um e aqui estava um ia para dois e a partir desses valores aqui você ia conseguir calcular a área uma coisa bem parecida com o que a gente fez aqui calculando o número de valores aqui que são diferentes de zero vezes a diferença do x das coordenadas x dos eventos que estão acontecendo tá é só uma pincelada em cima da solução disso aqui é um problema bem legal se vocês quiserem tentar tem no esponja esse aqui é o nk mars e é bem bacana só que é bem mais complicado só para vocês terem uma noção de que line sweep é uma técnica que ela é bem simples assim ela é bem abstrata é simplesmente uma linha passando por eventos com uma certa ordenação só que ela pode ficar um bagulho bem complicado dependendo da estrutura de dado que você vai ter que usar aliado a essa line sweep e aí quanto tempo a gente tem? só vou mostrar agora uma animação mesmo deixa eu pegar aqui se funcionar o computador seria legal cinco minutos tá tá tempo suficiente só para mostrar uma aplicação disso aí é algoritmos de line sweep eles são aqui eu apresentei alguns que a gente vê bastante na maratona mas eles aparecem muito também em problemas de geometria computacional tanto que um dos algoritmos que a gente mais usa em maratona de geometria é para achar o fecho convexo de uma série de pontos tem um algoritmo que usa exatamente line sweep para fazer isso ele chama monotony chain só escrever aqui também para ficar é uma boa vou apagar eu coloco na descrição então tipo line sweep é uma coisa que tem aplicação para algoritmos de achar fecho convexo tem um algoritmo que chama monotony chain que usa justamente uma técnica de line sweep para achar um fecho convexo e para muitos outros algoritmos de geometria computacional como achar um diagrama de Voronoi então tem aqui um exemplo dado uma série de pontos o diagrama de Voronoi é um desenho que vai te mostrar as áreas tipo deixa eu tentar explicar com uma motivação assim imagina que esse aqui é um mapa de São Paulo e os pontos vermelhos são delegacias para cada ponto no mapa de São Paulo você quer saber qual é a delegacia mais próxima dela então é exatamente isso que o diagrama de Voronoi vai te dizer se eu estou nesse ponto aqui por exemplo eu sei que a delegacia mais próxima de mim é esse ponto vermelho aqui essa delegacia e assim por diante tipo se um cara está exatamente aqui a delegacia mais próxima dele vai ser essa vermelha esse é um diagrama de Voronoi e o algoritmo que você usa para fazer essa computação é bem complicado mas a ideia como vocês viram na animação aí é line sweep é você pegar uma linha que vai de cima a baixo passando por todos esses pontos esses são os eventos do nosso algoritmo e criando várias parábolas que vão se intersectando então é um negócio bem complicado aí mas a ideia por trás é fazer um line sweep é fazer uma linha que começa de cima para baixo passando por esses eventos vocês podem encontrar também aplicações de line sweep em achar par de pontos mais próximo de um de um grafo e deixa eu ver se tem mais algum exemplo que eu lembro agora ah tá tem mais um também que é um pouco diferente tem uma coisa que não é o line sweep mas tem uma ideia parecida é o radial sweep que você começa a partir de um ponto e você vai fazer um sweep que é radial em vez de você ir do menor x para o maior você começa em um certo ângulo e começa a girar essa linha passando por vários pontos que vão ser os eventos que você vai ter que tratar a abstração é a mesma o que muda aí é muito o algoritmo de ordenação que você vai ter que fazer mas é basicamente essa ideia de tratar os pontos como eventos e fazer alguma computação em cima disso é isso então por hoje e vou colocar na descrição do vídeo a lista de exercícios depois que vocês darem uma treinada é nóis e aí e aí